A partir de agora, mais um programa da Rede Novas de Paz de Comunicação. Paz do Senhor Jesus, seja com todos. Hoje é quinta-feira, 18 de outubro de 2012. No ar, mais um programa Novas de Paz. Graças a Deus por mais um dia abençoadíssimo que Deus nos concede que a paz do Senhor Jesus permaneça reinando sobre a tua vida. Bem amados, na nossa programação de hoje, você terá a entrevista Novas de Paz, onde o evangelista Jair Sutrajano recebe o pastor Evandro Lopes, da Assembleia de Deus, em Santana, São Paulo. Teremos também Música Cristã e AD em Foco, com a cobertura do Simpósio de Educação Teológica. Voltamos daqui a poucos instantes. Agenda da Coma Dalpe Outubro de 2012 Dia 20 Ela Dalpe, na Assembleia de Deus, em Totó, na região metropolitana do Recife, das 8 às 17 horas. Dia 28 Quinto Batismo em Águas, no Templo Central, às 14 horas. Atenção! Próximo domingo, dia 21 de outubro, às 2 da tarde, reunião extraordinária, no Templo Central da Igreja Evangelica Assembleia de Deus, em Abril e Lima. Para todos os pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e auxiliares da lista oficial e local. Depois desse pequeno intervalo, voltamos com a nossa programação, mas quero chamar a sua atenção, lembrando a todos vocês, que o culto de doutrina no Templo Central, é todas as sextas-feiras, a partir das 7 horas da noite, e você, como sempre, é o nosso convidado especial. Assista agora a entrevista Novas de Paz. Bem amados, a paz do Senhor Jesus, é um prazer ter você conosco aqui no programa Novas de Paz, mais uma vez, em uma sala de entrevista. Nessa oportunidade, iremos entrevistar o pastor Evandro de Souza Lopes, pastor ali da Assembleia de Deus, em São Paulo, e também é escritor com várias obras. Vamos aí a um trecho de sua aula, ministrada aqui, na 53ª Escola Bíblica de Obreiro. Daqui a pouco a gente volta já com o pastor Evandro, falando conosco um pouco da sua vida, do seu ministério e da sua participação aqui da Escola Bíblica. Primeira coisa, evite ser volúvel. O que é volúvel? É uma pessoa que não tem estabilidade. Ele, como diz a gíria popular, é Maria vai com as outras. Só porque alguém falou, ele já acha que também aquele alguém está certo. Eu e você não podemos ser assim. Nós somos obreiros do Senhor e temos de aprender a tomar decisões importantes, estável. Quer dizer, firme, sem que possa causar dúbio pensamento. Nós precisamos ter as coisas e as decisões bem firmes. Nós não podemos ser volúvel, porque alguém começa a olhar para nós e vai dizer, o que ele está querendo falar? O que ele sabe? O que ele quer? Tem pregação? Eu não sei por aqui, Mas, desculpe se tiver alguém por aqui, desses chamados evangelistas itinerantes, ele não sabe quanto custa uma alma, ele não sabe o que é dirigir igreja, e o negócio dele é gritar. Ele chega no pulpo, dá umas gritadas, pensa que aquilo é importante. E começa a falar as coisas erradas. Lá em Santana, infelizmente, vai alguns lá, não que eu sou contra, dou oportunidade para os itinerantes, mas já ele já sabe que se falar besteira, eu vou corrigir na hora, não deixo para depois. Porque se ele prega alguma coisa errada, a igreja, a gente ensina ela, ora a Deus para ensinar ela direitinho. O Cava chega lá, não orou nem nada, ele é um vendedor de mensagem, e ele já está com a mensagem gravada, ele já sabe até a hora de parar, e depois ele fala, está ali, prontinho. A mesma mensagem que está aqui, já está lá. Então, ele não tem a responsabilidade, que nós, como pastor, temos de cuidar das almas das nossas ovelhas. Então, ele é um pregador instável, só fala aquilo que ele acha que deve falar, mas não aquilo que é preciso falar. Tem um negócio, falar o que quer falar, pode falar à vontade. Agora, o que precisa falar, precisa ter mais condição. E eu não sei, os senhores, meus amigos pastores, para me falar uma coisa verdade, eu oro muito e peço muita graça a Deus, para poder falar, para não machucar a ovelha, e ela entender aquilo como precisa ser. Porque, sem falar qualquer coisa, ele sai aí vendendo aquilo que ele ouviu do púlpito. Um dia, um sujeito, eu ia falar um cabra, mas não posso falar isso aqui, aqui vocês entendem, cabra. Ele chegou lá e falou, o mal é bem. Eu falei, mas não entendi. Espera aí, o mal é bem? Bem por quê? Não, Jesus criou o mal. Eu não sei se Jesus criou o mal. Eu sei que Deus criou o mal, mas Jesus não criou o mal. Mas ele achou, ele pegou aquele versículo e leu em Isaías, e começou a pregar. Aí eu fui obrigado a parar a mensagem dele, e falei, para aí, você já está fazendo confusão. Mal é mal, bem é bem. Não tem esse negócio que o mal faz bem para o crente, não. O mal faz mal para todo mundo. E Jesus criou o mal por causa da dureza do coração do homem. Não porque precisaria Deus criar isto. Mas, nós vemos, então, o que é isto? É ser um cara volúvel. Ele não tem responsabilidade com aquilo que ele está querendo falar. Então, você, companheiro, você precisa tomar decisões firmes e estáveis para que as coisas sejam feitas dentro da sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus é diferente da sabedoria do homem. Tem muita gente que confunde a sabedoria de Deus com a do homem. Ele pensa que está certo, mas não está. Uma pessoa volúvel, não se pode confiar. Hoje ela fala uma coisa, amanhã ela fala outra. Mas a Bíblia diz que a nossa palavra tem de ser o quê? Sim, sim. Não, não. Então, por isso nós precisamos ter cuidado com a nossa palavra. Porque numa vacilada, nós podemos fazer as coisas erradas. E a Bíblia diz que mudar disso, o que que é? Procedência maligna. Vocês sabem que é por causa desta atitude irrefletida, irresponsável, que hoje nós temos aí milhares de novas igrejas. E eu não sei como funciona aqui no Pernambuco. Mas em São Paulo tem igreja para todos os gostos e para todos os tipos. E cada uma com a teoria diferente. Mas com palavras instável. A pessoa não sabe em quem crê, não sabe o que que ele quer. É por isso que muitas pessoas hoje são crentes, entre aspas. Mas eles não creem na verdadeira palavra de Deus. Naquele que derramou o seu sangue inocente e precioso para salvá-lo. Ele vira e mexe lá em Santana, chega alguém e a portaria faz a recepção e vem lá o papel. Fulano de tal. Sem igreja. Eu não creio num crente sem igreja. Me desculpe, mas eu não creio. Crente tem de ter uma igreja. É onde ele vai aprender a palavra, onde ele vai saber como se conduzir, como viver e assim por diante. Então, se não tiver uma palavra firme, se ele for volúvel, ele vai fazer não a alma permanecer salva, mas ele vai ficar andando por aí, que nem cego no escuro. Outra coisa, a pessoa também precisa ser diferente. Diferente não é chegar e pôr uma roupa de palhaço, porque tem alguns aí que já põem um sapato desse tamanho assim, invernizado, com umas faixinhas pretas, outras marrom. De pingo de ferro? Essa eu não sabia. Essa é nova. Põe um paletó verde, uma camisa vermelha, uma gravata amarela. Eu conheço um pregador aí, que vocês devem conhecer também, que ele está tirando até a sobrancelha já. Ele vai no salão de beleza e manda tirar, já está com a sobrancelha assim. A sobrancelha normalmente faz essa volta, mas a dele está reta. Eu vi ele, faz poucos dias, eu vi ele com a sobrancelha reta. O cabelo dele parece aquele artista. Eu não sei que tipo de pregador é este. Que maneira que ele está pensando? O que que ele pode fazer para uma igreja, um pregador deste? Então ele é uma pessoa diferente. E eu vou dizer aqui para vocês, sabe como o pregador, o nós podemos ser diferentes? Ser cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo, não precisa fazer nada diferente. O Espírito Santo faz. O Espírito Santo faz a gente chorar. O Espírito Santo faz a gente rir. O Espírito Santo faz a gente dar glória a Deus. Se não for assim, não adianta ser diferente, ser, desculpe-me, Senhor, um palhaço de auditório. Porque tem muitos palhaços de auditório que não é aquilo que Deus quer. Deus quer pessoa cheia do Espírito Santo. Bem, amados, a paz do Senhor. Como de início falamos, está conosco aqui o pastor Evandro de Souza Lopes, pastor, escritor, filósofo, psicólogo e também sociólogo. Ele é pastor ali, setorial, no bairro de Santana, na capital de São Paulo, região norte. E está conosco para falar um pouco aqui da sua vida, do seu ministério. Ele também ministrou aqui na 53ª Escola Bíblica de Obreiros aqui na Igreja em Abreu e Lima. Pastor, Pai do Senhor, seja bem-vindo. Pai do Senhor, Deus abençoe vocês aqui. É uma satisfação tê-lo aqui em Abreu e Lima, mais uma vez, ministrando na Escola Bíblica. Isso me alegra muito o coração. Glória a Deus. Pastor, esse bloco, entrevista, a gente procura conhecer um pouco da vida dos líderes, dos obreiros, dos pastores, não só aqui da nossa Igreja, mas também os pastores que nos visitam. O senhor é natural de que cidade, pastor? Eu nasci na cidade de Conchas, interior do estado de São Paulo. Você é paulista, né? Sou paulista. Pastor, como se deu a sua experiência com Cristo? O senhor se nasceu no lar cristão? O senhor, conta um pouco dessa experiência sua. Eu tinha cinco anos quando o papai aceitou Jesus e o restante da minha vida, já hoje, com quase 69. Sempre na obra? Sempre na igreja, de todos os trabalhos. Glória a Deus. Pastor, já que o senhor falou que, praticamente, desde muito pequeno, muito criança, o senhor entregou a sua vida para Jesus, mas como o senhor teve assim a ideia, a noção, a percepção de sua chamada para o ministério, sua chamada para ser um sacerdote da casa do senhor? Eu, na verdade, eu demorei para obedecer a voz. Eu tinha 16 anos quando Jesus me chamou. mas aquela ambição de homem, aí fez com que eu pudesse trabalhar. Eu sou oficial de farmácia também, não farmacêutico, oficial, diplomado. Aí eu queria ganhar dinheiro. Foi quando eu vim para São Paulo para ganhar dinheiro. Mas Deus esperou um pouquinho. O senhor saiu do interior para a capital. É. Deus teve paciência comigo mais um tempo. Mas chegando em São Paulo, depois já estava numa firma, deixei a farmácia, fui trabalhar de propagandista, vendedor da Ródia. Cheguei a ser treinador de representantes comerciais. Mas um dia Jesus falou, chega, é a última vez. Porque eu já tinha escolhido uma farmácia para comprar. e a farmácia me dava lucro. Eu sabia trabalhar. Não esqueci ainda, mas Jesus falou, você não vai trabalhar nada. A partir de hoje, você já pode parar. Trabalhar na obra de Deus. Aí eu ainda fiquei mais dois meses orando, né? Não fui falar. Naquele tempo ainda era o pastor Cícero, Canuta e Lima. Não fui falar com ele nada. Fiquei na minha, como diz a gíria popular. Porque eu sempre tinha medo. Eu via meus irmãos pastores sofrendo. sofrendo um bom sentido. Aquelas aperturas que o próprio Deus faz. São normais, né? É a menção da Bíblia, né? E aí eu fiquei esperando, mas não demorou muito. O pastor mandou me chamar, o pastor Cícero. Falou, eu te quero como pastor. Pode parar com isso. Mas não me prometeu nada. Nada, nada. Mas Deus, nesse período todo, me sustentou e tem me sustentado. Tenho a minha casa, tenho meu carro, vivo bem. Deus esperou eu fazer, como diz, meu pé de meia. Fiz, comprei casa, carro. E também estudar, né? Eu estudei, eu fui um dos primeiros estudantes de teologia do Belém. O antigo pastor João Pereira de Andrade Silva era o vice-presidente. E quando ele soube que eu era, estava fazendo seminário teológico, ele falou, você para de estrandar, senão eu vou te excluir. E eu fiquei quieto, mas não parei. Depois de muitos anos, aí o pastor João estava licenando em seminário teológico. Mas é tudo caminho de Deus. É o plano de Deus, né? Pastor, além de várias formações suas, na filosofia, psicologia, clínica, sociologia, também farmácia, o senhor oficial de farmácia, o senhor também é escritor, o senhor que tem cinco obras escritas, das quais duas são pela CPAD, né? Eu estou aqui com dois livros, uma delas, os nomes bíblicos e seus significados, um livro abençoado também, e também sermões, e selecionados, né? De A a Z, também obra do amado pastor Evandro de Souza Lopes, também o pregador Petr em Costar, um em dois, né? E isso também já tem... Pela de Santos. Pela de Santos. Também tem livro já publicado também em espanhol. É o mesmo nome bíblico que está em espanhol e em inglês. Glória a Deus. Como o senhor percebeu, como foi essa sua... Como surgiu essa vocação sua, pastor, para escrever, para ser escritor? Eu não sei se há tempo para explicar como começou a história. Quando eu era pastor no interior, de São Paulo, em Sumaré, eu apresentei uma criança e a criança tinha um nome Laadã. 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 E eu fui ver no dicionário o que era isto e lá dizia que era maldição. aquilo me intrigou tanto que eu comecei a pesquisar os nomes. Já tinha um bom número de pesquisa, de nomes, faltavam até alguns e eu disse para Jesus, porque Jesus sempre cobrava escreva o livro em nome bíblico. Eu já tinha quase todos os nomes, faltavam alguns e eu falei, bom, se Jesus quer, eu não tenho máquina, a minha máquina de escrever é muito fraquinha. Aquela portátil que você batia aqui e ela pulava. Aí eu falei, eu preciso de uma máquina, eu quero que ganhar uma máquina para me escrever. Mas eu não contei para ninguém, só para Jesus mesmo, numa manhã. Isso foi numa semana, na outra semana, o tesoureiro da igreja lá de Tucuruvi, que era o setor antigamente chamado Tucuruvi, ele apareceu logo, eu estava tomando café, ele tocou a campainha, nem esperava ele. Oito e meia, ele entrou, chegou em casa com uma caixa grande, falei, entra, vamos tomar café. Até ele tomou café comigo, ele falou, Deus mandou, eu vim trazer esse negócio aqui para você. Glória a Deus, já é uma confirmação de Deus, né, Pastor? E eu não sabia o que que é, ele não quis falar também. E foi embora, isso aí não ficou muito tempo, não foi embora. Aí eu fui abrir o pacote e era uma máquina de escrever. Falei, agora eu tenho de escrever, não tem jeito. Pastor, o senhor hoje pastoreia ali o setor de Santana, na região norte de São Paulo. Quais os trabalhos estão realizados lá, Pastor? Fale um pouco desse trabalho que o senhor pastoreia lá. Nós temos um setor com 56 congregações e eu gosto muito de missões. Eu tenho 36, agora adotei mais um casal lá para o Acre. Então agora passa a ter 38 missionários que eu sustento, fora as crianças. E a gente está fazendo um trabalho lá em São Paulo que eu senti de Deus em fazer, fui prioneiro em fazer uma congregação hispana em São Paulo. Hoje eu estou com três congregações hispânicas. Uma delas, a primeira que eu comecei, ela faz dois cultos por domingo. Um às 10 e um às 15. Lotado de boliviano, só que lá é uma diferença das outras minhas. Nós somos aquela Assembleia de Deus do jeito que nós somos mesmo. Mas a boliviana ela é canta lá, bate palma, canta espanhol, não tem nada em português, é hispânica mesmo. Se prega em hispano, então para mim até é bom que eu estou me treinando. Treinando espanhol, né pastor? Já ajuda, né? Pastor, o senhor que tem uma vaga experiência, o senhor tem ministrado em muitas escolas bíblicas de obreiro, pastor há muitos anos, tem uma, como já falei, uma grande experiência, não só como pastor de igreja, mas como pai, como homem formado. Hoje, pastor, qual seria o principal desafio da igreja no Brasil, Assembleia de Deus no Brasil hoje? A Assembleia de Deus, ela sempre foi uma pioneira em todas as áreas possíveis e imagináveis. Isso depende muito da mentalidade do pastor. Eu, por exemplo, não condeno quem faz, mas eu não sou chegado a obras sociais, a escolas, com a igreja. e eu sou aquele princípio ganhar a alma para Jesus. Evangelismo. Evangelismo. O negócio meu é na praça, apesar que eu não sou pregador, mas sei falar que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. e faço um trabalho até hoje, se bem que São Paulo está difícil fazer culto aos ar livre, mas eu faço campanha. Pego uma praça lá, vou na prefeitura, tiro licença, convoco, pego um caminhão, subo lá e prego, dirijo lá, mano, eu tenho uma meninada boa, meus jovens lá, eu ensino eles, passa pelo teste. Jovens obreiros, né? É, jovens, muitos bons. Eu fico admirado o que Deus tem feito com os meus jovens. E eles, como eu dou apoio, então eles trabalham mais à vontade. e não tenho, como tem alguns que têm ciúme de se vir um pregador maior. Eu não sou pregador. Não sei pregar. Deus não me chamou para pregar do jeito que se entende por pregação. Eu sei ensinar. Então eu gosto de escola bíblica, eu gosto de escola dominical. Eu sei que tem pastor que nem vai mais na escola dominical, mas eu estou todo domingo na escola dominical. Participando, né? Participando, junto, vou para uma classe. Eu não fico em uma classe só. Eu participo de todas as classes. Vou cada domingo, eu vou duas ou três classes e participo do assunto. Às vezes até o superintendente fala, vamos ouvir o pastor. Não, eu vou falar para os alunos particularmente. No final, a gente dá aquela repassada, né? Resume o assunto, né? Resume para eles poderem. Glória a Deus, pastor. O senhor foi um dos preleitores aqui na 53ª Escola Bíblica de Obreiros aqui da Assembleia de Deus em Abreu e Lima. Qual a sua opinião, pastor, desse trabalho que foi realizado aqui? Eu acho, desde, eu acho que a quarta vez, ou quinta, não é mais que eu comecei a vir para cá, eu sempre tinha desejo de conhecer Abreu e Lima. Desde um dia que eu lendo o mensageiro, eu li uma reportagem que dizia Abreu e Lima é a melhor cidade evangelizada do país. 20% em Abreu e Lima é evangélico. Na época, na época, né? Isso faz alguns anos, é o tempo do Isaac. E eu queria desejar, depois passou e nunca Deus tinha me dado uma oportunidade de vir. Mas, quando nós fomos eleitos para o Conselho Fiscal, o Zé, o Roberto Zé também foi eleito na mesma gestão que a gente e fomos trabalhar junto e ele me fez o convite para estar aqui. E eu fiquei preso aqui, viu? Até hoje, né, pastor? Eu, como obreiro, já participei de algumas aulas suas e louvo a Deus pela sua vida, pastor. Temos aprendido muito com a sua pessoa, com a sua experiência, com a sua vida. Pastor, já estamos chegando nos momentos finais da entrevista, que bom seria que fosse um pouco maior para a gente conhecer mais a fundo a sua vida, o seu trabalho. Eu gostaria, pastor, que o senhor ficasse bem à vontade para deixar uma saudação para o público em casa, um público heterogêneo, pessoas evangélicas, não evangélicas, líderes, pastores. O senhor fique à vontade, pastor. Eu quero parabenizar o programa Nova de Paz. Novas de Paz. Que Deus continue abençoando você como chefe, aí, pastor Roberto, que é o responsável por tudo. E dizer aos amigos, ouvintes, que não tem coisa melhor que Jesus. Jesus é aquele que transforma as nossas vidas e não só transforma a vida interior, mas modifica a nossa maneira de ser e de viver. Jesus faz o impossível para todos nós. E aqueles irmãos que estão já militando na causa, não pare não. A vitória nossa é garantida pelo sangue de Jesus. Continue firme que Jesus um dia buscará a sua igreja para morar no céu. pastor Evandro, muito obrigado pela sua honra presença para nós. É uma honra que Deus continue abençoando a sua família, seu ministério, todo o povo ali do estado de São Paulo. Muito obrigado, pastor. Obrigado a você. Eu quero agradecer que eu não mereço estar aqui, mas vocês me deram a honra seja agradecido no nome de Jesus por isso. Muito bem. Bem, amado, chegamos ao fim assim e aqui conhecemos um pouco do pastor Evandro de Souza Lopes. Muito obrigado pela sua audiência e deixo com base na fala do querido pastor Lucas 1,37 Porque para Deus nada é impossível. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Betel Magazine confecções adulto, juvenil, infantil em todos os tamanhos gravatas, ternos, camisas, blazes, bolsas e joias as melhores marcas estão aqui nacionais e importadas. Aceitamos todos os cartões de créditos em dez vezes sem entrada e sem juros. Betel Magazine Avenida Brasil 1,2,2, Centro, Abreu e Lima em frente à Praça São José Fone 35411946 Betel Magazine Confecções Atenção! Próximo domingo dia 21 de outubro às duas da tarde reunião extraordinária no Templo Central da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu e Lima para todos os pastores evangelistas presbíteros diacno e auxiliares da lista oficial e local Convide agora sua alma para louvar a Deus no ar Música Crista Música Música Depende do jeito que você fala com Ele Depende do jeito que você fala com Deus Pois toda saída do piano Depende do jeito que você faz do orçamento Foi propósito da mama, cara Estremece o céu E Deus que Deus estende a sua mão Quem sabe está tão abatido Sem forças pra falar Quem sabe o que e também nem por onde começar Mas se você não se esquecer ou fingir e fizer oração A qualquer instante Deus pode mandar a solução Aí, Linéia! Existe um jeito de mover o coração de Deus Existe um jeito de sentir de Deus a proteção Coração Quebrantado e sincero É o melhor jeito de estar seguro nas mãos de Deus A oração traz resposta frustrando o nosso inimigo Se estás orando Aguarte Não quer mais Deus ser contigo Mulher As caem por terra O sorte vence e acalma Pois Deus escutou o crente Que ora com fé E derrama sua alma Depende do jeito que você fala com Ele Se em detalhes ou se esconde com medo de falar Do mesmo jeito Ele vai Ele vai ficar sabendo Então o jeito é você abrir o coração Sempre orando venceremos as forças do mal A oração nos levará ao trono celestial Não desanime a cada dia ore mais e mais E as vitórias descerão do trono celestial Existe um jeito de mover 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 o coração Deus Existe um jeito de sentir de Deus a proteção Coração 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 Quebrantado E sincero É o melhor jeito de estar bem seguro Nas mãos de Deus A oração traz resposta Frustrando o Diego o nosso inimigo Se estás orando a tua arte Não tem mais Deus ser contigo Muralhas caídas terra O forte vence a calma Pois Deus escuta o crente que ora com fé e derrama a sua alma Pois Deus escuta o crente que ora com fé e derrama a sua alma E derrama a sua alma Assista agora AD em Foco com a cobertura do simpósio de educação teológica que ocorreu no Templo Central da Assembleia de Deus em Abreu e Lima Bem queridos a paz do Senhor para todos é um prazer ter você mais uma vez no programa Nova de Paz nessa oportunidade dentro da AD em Foco estaremos cobrindo o primeiro seminário Educação Cristã promovido pela CGADB em parceria com a CPAD e a nossa Faculdade Teológica a FATIADAL Vamos aí alguns e mais daqui a pouco a gente volta cobrindo aqui o Seminário de Educação Cristã realizado aqui na Assembleia de Deus em Abreu e Lima Nos dias 15, 16 e 17 de outubro foi realizado o primeiro seminário de Educação Cristã da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil a CGADB em parceria com a Casa Publicadora da Assembleia de Deus CPAD e a Faculdade Teológica das Assembleias de Deus em Abreu Lima Pernambuco FATIADAL O seminário contou com a presença de cerca de 1.500 participantes durante os três dias o pastor Roberto José dos Santos pastor presidente da Igreja e Convenção esteve presente abriu trabalho apresentando os preletores e os visitantes e em seguida passou a palavra para o pastor Douglas Batista presidente do Conselho de Educação Cristã da CGADB As aulas foram ministradas pelos pastores Gesiel Padilha da Assembleia de Deus em Santos secretário do Conselho pastor Douglas Batista do Distrito Federal presidente do Conselho de Educação Cristã da CGADB e também o vice-presidente do órgão o pastor Altair Germano da Assembleia de Deus em Abreu Lima Pernambuco Paralelo ao evento aconteceu a primeira Expo FATIADAL uma exposição realizada por alunos e professores da Faculdade Teológica o evento contou com estandes onde foram expostos os seguintes temas o êxodo do povo israelita do Egito para Canaã apresentado por alunos do segundo período os originais da Bíblia Sagrada este elaborado por seminaristas do sexto período da faculdade alunos do último período mostraram o trabalho sobre a Arca da Aliança e a Arca de Noé com maquetes e vídeos o último estande foi apresentado pelo professor da faculdade o professor Silvio Castro onde o mesmo falou sobre a heresiologia bem amado estamos com o professor Silvio Castro professor de algumas disciplinas da nossa FATIADAL e também aqui trouxe um estande muito abençoado um estande que fala sobre seitas sobre heresias amado irmão Silvio como o senhor avalia esse trabalho aqui do seminário Educação Cristã promovido pela FATIADAL pela CGADB e CPAD bem eu saúdo os irmãos com a paz do senhor é de grande relevância não é importante um trabalho como esse nós vamos ter oportunidade durante três dias aprendemos a respeito de muitas coisas dentre elas a forma ideal como os textos bíblicos devem ser interpretados através de uma boa hermenêutica e a razão de aprendermos e entendermos melhor as escrituras sagradas é porque nós estamos vivenciando hoje um período de muitos segmentos heréticos de muitas coisas que são ditas como verdades bíblicas que quando na realidade a gente vai analisar não são verdades bíblicas não passam de fatos heréticos qual a temática do seu estande professor? nós estamos montando esse estande aqui voltados para os segmentos heréticos na parte de heresiologia os principais segmentos que tem causado na vida do mundo cristão um transtorno terrível com aparência de verdade quando na realidade a hermenêutica mostra que é uma interpretação muito muito errada dos fatos bem queridos dentro aqui do seminário educação cristã promovido pela CGADB CPAD e Fateadal estamos aqui na primeira Expo Fateadal onde aqui se encontram alunos de alguns períodos da faculdade e estão aqui expondo materiais concernente a bíblia e alguns estudos que fizeram aqui quando estão estudando a teologia na nossa faculdade meu irmão o senhor é aluno do segundo período fale o seu nome e a temática do seu estande eu sou aluno do segundo período meu nome é Wilson Agripino estamos aqui mostrando a transição da saída do povo de Deus do Egito até o Êxodo amado Wilson como o senhor avalia esse trabalho e a importância dele para a sua vida para o senhor como seminarista o seminário ele tende a nos dar um conhecimento melhor a respeito do próprio Deus do Deus que nós adoramos então esse seminário ele traz uma importância tremenda na vida de quem está cursando fazendo o seminário bem mais uma vez aqui na primeira Expo Fateadal estamos aqui em mais um estande acabamos de ver o estande da turma do segundo período estamos aqui com o diácono Fábio Manuel que também está aqui apresentando esse estande abençoado e belíssimo amado irmão paz do senhor qual o período o senhor faz e qual é a temática do seu estande paz do senhor irmão Trajano na temática do nosso estande nós estamos no sexto período de teologia bacharel em teologia a temática do nosso estande é sobre as línguas originais onde foi escrito o novo testamento o antigo testamento primeiro na argila onde era escrito primeiras escritas após o papiro onde foi escrito todo o novo testamento no grego coineio também passando para o pergaminho onde era um pele de animais escrito hebraico e falamos aqui sobre a importância da tradução dos originais de se buscar os originais hebraico e grego para a tradução da bíblia para melhor compreensão aplicando assim o exegese para que de forma mais precisa não venhamos a cair em contradição acerca do texto da passagem para que não haja nenhum tipo de problema acerca daquilo que a bíblia diz e não do que aquilo que nós queremos que ela fale Amado irmão como o senhor avalia esse trabalho o seminário de educação cristã promovido pela CPAD CGADB e a nossa fatia da como o senhor avalia e a importância esse trabalho para a sua vida como seminarista também obreiro da casa do senhor nós temos conversado com alguns também que participaram e nessa conversa nós temos observado que é uma importância tremenda onde tivemos uma belíssima aula sobre homilética que é muito importante para os dias atuais a forma de se pregar a forma de se postar diante do púlpito e com certeza as demais aulas tem sido abençoadoras e tem sido edificantes para a nossa vida como futuros teólogos e também aqueles que ainda não ingressaram para que tenham o objetivo de também ingressar para buscar da melhor forma possível fazer a obra do senhor e tem sido uma bênção e creio que será até o último dia que será amanhã uma bênção para a glória do nome do senhor estamos em mais um stand aqui na primeira Expo Fateadal dentro aqui do trabalho do primeiro seminário de educação cristã promovido pela CGADB CGADB Fateadal e CPAD estamos com o nosso irmão Carlos Marques que é aluno do oitavo período junto com os irmãos e companheiros de sala de aula ele está aqui mostrando esse belíssimo trabalho irmão qual o tema a temática do stand de vocês? nós estamos apresentando hoje aqui com o tema artefatos e aí nós estamos falando sobre a Arca de Noé estamos também observando sobre a Arca da Aliança e a origem também da escrita nos pergaminhos nos papiros e finalmente no papel irmão, voltando para o seminário como o senhor como aluno como seminarista como o senhor avalia esse trabalho que está sendo realizado e a importância dele para a sua vida? muito importante o seminário desse já estava sendo necessário e a gente que chega aí no oitavo período é bem interessante ele vem a enriquecer mais nossos conhecimentos e é um seminário que ele não só para a gente seminarista mas para todo o pessoal que vem das igrejas e participa e aí a gente vê que a questão da educação cristã é interessante no nosso círculo e aí a gente só tem a ganhar com isso bem, no seminário de educação cristã presença maciça do público feminino e conosco aqui a nossa irmã Wilielda da Silva ex-alana da Fátia Dau teóloga formada pela nossa instituição de ensino Wilielda como a senhora avalia esse trabalho esse seminário promovido pela CPAD CGADB e a Fátia Dau esse seminário é de suma importância para a igreja para toda a igreja tanto para a liderança como para o seminarista e toda a igreja o corpo de Cristo porque ela vem trazer conhecimentos desses temas bem abordados pelos palestrantes palestrantes por sinal de pessoas que são realmente de confiança assembleianos e a CPAD está sempre avançando já participei de outros seminários de outras instituições e a CPAD foi o primeiro pela CPAD mas já participei também de escola bíblica digamos assim de congresso mas esse seminário eu estou gostando e achando muito importante os temas abordados nesse dia de hoje Bom, Marcos de volta aqui já dentro da Nave do Tempo com o pastor Douglas Batista que é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB e trouxe aqui mensagens abençoadas dentro desse trabalho de seminário pastor vivenciamos um momento de crise interpretação bíblica e modismo na igreja do Brasil qual o caminho para se combater tudo isso pastor? Em primeiro lugar quero cumprimentar o evangelista Trajano ao programa Nova de Paz o caminho para combater os modismos é a busca da interpretação bíblica por intermédio das ferramentas que a teologia oferece especialmente a hermenêutica e a exegese bíblica precisam de novo ser colocadas em prática para a igreja não perder o foco nós estamos vivendo no Brasil infelizmente modismos de toda sorte interpretações equivocadas o abandono da interpretação literal o retorno para a alegoria que foi condenado na reforma protestante os grandes expoentes como Martinho Lutero e João Calvino já ensinaram que o crente precisa ir à Bíblia para ver o que deve crer e não ir à Bíblia para buscar prova daquilo que ele quer crer Pastor partindo desse pressuposto esse é o principal diretriz do Conselho de Educação e Cultura realmente buscar conscientizar os irmãos da igreja os líderes com relação a busca da interpretação bíblica de uma exegese mais aprofundada exatamente o Conselho de Educação e Cultura da CGDB recebeu essa incumbência da mesa diretora Pastor José Wellington Bezerra da Costa para que através de seminários simpósios de educação teológica trabalhássemos essa realidade em todas as nossas igrejas especialmente em grandes centros uma vez que a Assembleia de Deus nesse período pós-centenário cresceu muito multiplicou somos milhões somos centenas de dezenas de pastores e de vez em quando alguns modismos estranhos querem adentrar na igreja então esse seminário de educação teológica esta é a décima edição que está sendo realizada e coube agora aqui ao Nordeste a Abreu e Lima recebendo esse simpósio justamente para o retorno da Igreja Evangelica de Assembleia de Deus no Brasil aos princípios bíblicos e fazer uma oposição ferrenha aos modismos que estão querendo de alguma maneira solapar a nossa fé Pastor, esse trabalho teve uma parceria com a CPD com a nossa Fátia Adal aqui irá voltar esse trabalho aqui para Abreu e Lima? Exatamente essa parceria é importante o Conselho de Educação e Cultura está trabalhando com todas as instituições credenciadas a Fátia Teadel aqui em Abreu e Lima que é uma instituição credenciada pelo pelo Conselho com apoio da CPAD e pretendemos realizar no próximo ano e ano seguinte se Jesus não voltar até lá os outros eventos chamado de Fórum Teológico Doutrinário onde serão discutidos o credo da Assembleia de Deus o Cremos que é publicado no Mensagem da Paz cada um daqueles pontos serão discutidos teologicamente para dar essa estrutura essa fundamentação à Igreja porque o conhecimento ele nos impede de caminhar pela heresia Gostou o senhor como preletor do trabalho como presidente do Conselho como o senhor avalia esse trabalho que foi realizado aqui em Abreu e Lima? Olha, eu estou muito feliz porque a repercussão do trabalho está sendo muito boa a participação da Igreja está sendo excelente nós estamos com a presença maciça de líderes teólogos estudantes de teologia diretores a Igreja de Abreu e Lima está de parabéns pastor Roberto José e toda a sua equipe estou muito feliz satisfeito nós vamos fazer um relatório do trabalho lá para a convenção geral a mesa diretora e vamos também solicitar a CPAD que divulgue o evento no Mensageiro da Paz para que outras igrejas sejam de igual modo despertadas para essa atividade Pastor, qual o conselho que o senhor vem a trazer público em casa muitos seminaristas líderes pastores que participaram e também não puderam participar por um motivo maior qual o conselho pastor o senhor como homem de Deus como homem que cuida e tem cuidado a palavra do senhor tenha deixar para o público que está em casa continuar primando pelo estudo da palavra de Deus guiando a sua vida pelo princípio bíblico assim como exclamou Davi né lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho bem amados conosco a nossa irmã Luzangela Lencar vice-diretor da FAT e Adal e cooperou para esse trabalho aqui ser realizado mas Luzangela como a senhora avalia esse trabalho um trabalho uma apresentação maciça de mais de 500 pessoas participando aqui desse trabalho voltado para a educação cristã da igreja nós pudemos ver que foi um trabalho grandioso o primeiro trabalho que nós fizemos aqui dessa natureza do seminário e nós pudemos perceber que houve crescimento perguntas com maturidade depois do encontro a necessidade também de conhecer mais a bíblia isso é fundamental esse foi o nosso objetivo despertar na mente e no coração dos nossos membros o desejo de conhecer melhor a bíblia interpretá-la corretamente para não cairmos nos modismos teológicos da atualidade Luzangela junto ao trabalho de seminário houve a primeira Expo Fatiadal os alunos dos períodos mostrando assim os estandes temáticos de onde surgiu essa ideia e qual o objetivo desses estandes em Luzangela posso falar quando isso é eu vejo o trabalho da Expo Fatiadal foi pensado com o objetivo de mostrar o trabalho que é desenvolvido pelos professores e alunos para que os nossos irmãos os membros da nossa igreja pudessem conhecer um pouquinho do que é a sala de aula o curso de teologia porque muitos ainda tem uma noção distorcida do ensino teológico e muitas vezes se acham até incapazes de fazer porque acham que é difícil e a gente colocou em exposição materiais professores dando palestras ali na frente para que as pessoas pudessem conhecer realmente o nosso trabalho o que é que a Fatiadal faz na prática no seu dia a dia Bem nesse instante o pastor Taís está conosco aqui e também trouxe a sua aula e é o vice-presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB que promoveu esse trabalho junto com a Casa Publicadora e com a Fatiadal pastor como o senhor avalia esse trabalho que foi realizado aqui nesses três dias de palestras voltadas para a educação cristã da nossa igreja Nossa avaliação é muito positiva quero mais uma vez conforme as entrevistas que demos acerca do evento dizer que nada disso seria possível se não fosse o apoio do pastor da igreja o pastor Roberto José quando apresentamos para ele a proposta de trazer o seminário para cá e falamos dos benefícios que isso poderia resultar para a igreja ele de prontidão abraçou a causa e tem nos apoiado até hoje então a gente pode contemplar pelo número de participantes nós temos aqui mais de 500 pessoas que participaram por noite aqui no seminário e a resposta dos ouvintes na medida que nós ministramos e depois das ministrações o entusiasmo já sinaliza o efeito positivo daquilo que foi ministrado e do que foi passado para eles eu tenho certeza absoluta que não apenas para o agora mas para os dias que se seguem os resultados serão muito bons para a vida da igreja como nós temos aqui a presença de uma boa representatividade de obreiros de líderes de professores de escola de membros de congregados enfim certamente eles serão multiplicadores daquilo que aprenderam e isso só resulta em benefício para a vida da igreja como um todo pastor existe a possibilidade de outro seminário já tem alguma data se existe fala para a gente nos padrões do seminário de educação cristã é possível a igreja local onde acontece uma primeira vez trazer de volta o evento porque o nosso material de apostila tem diversos temas e dos temas que tem lá todos não foram ministrados então é possível retornar onde já é realizado o primeiro seminário vindo com outros temas mas em termos de Brasil nós já temos nós temos até o final do ano alguns outros compromissos em outras cidades e estados do Brasil e já estamos trabalhando no sentido de no ano que vem já levarmos esse trabalho para outras regiões que é um trabalho da convenção geral das associações do Brasil e a proposta junto com o conselho de educação é abençoar todas as igrejas onde tiver uma Assembleia de Deus abençoar a essa igreja e seus membros e sua liderança com as informações com o conhecimento que se tem passado nesse evento muito obrigado parabéns ao senhor ao conselho e a todos que realizaram esse trabalho quem agradece somos nós e mais uma vez que o senhor abençoe a todos aqueles que nos assistem e a todos que fazem a rede nova de paz de comunicação bem amados conosco o pastor Luiz Gonzaga que representa o pastor Roberto que hoje teve que viajar para cumprir algumas agendas pastor como o senhor avalia esse trabalho que foi realizado aqui nessa noite uma presença muito grande de irmãos e irmãs que vieram participar do seminário eu saúdo a todos com a gloriosa paz do senhor Jesus e na minha opinião foi um trabalho de grande envergadura para nos dar mais conhecimento segurança na doutrina que ensinamos e vivemos e para mim eu estava conversando com um companheiro ali dizendo que cada dia vamos se reciclando se reciclando tanto mais novo como mais idoso não perder a rota o caminho que é Cristo para a salvação de todos aqueles que creem então me sinto muito feliz já avançado da idade mas sempre aprendendo gente nunca deixa de aprender essas minhas palavras e aqueles que participam devem participar não somente desse seminário mas vários outros se eu tiver a oportunidade também vou participar para aprender porque às vezes nós achamos que estamos tão certo mas tem a teologia tem a prática do dia a dia e a palavra lhes ensina a ser um verdadeiro cristão são essas minhas palavras em nome de Jesus louvamos a Deus pela sua audiência pela sua participação e muito em breve voltamos aqui com mais um AD em Foco Jair Estrajão direto do Templo Central da Assembleia de Deus em Abrelima para o programa Novas de Paz Betel Magazine com fecções adulto juvenil infantil em todos os tamanhos gravatas ternos camisas blazes bolsas e joias as melhores marcas estão aqui nacionais e importadas aceitamos todos os cartões de créditos em dez vezes sem entrada e sem juros Betel Magazine Avenida Brasil um dos dois centro Abreu e Lima em frente a praça São José Fone três cinco quatro um dezenove quatro meia Betel Magazine com fecções atenção próximo domingo dia vinte e um de outubro às duas da tarde reunião extraordinária no Templo Central da Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Abreu e Lima para todos os pastores evangelistas presbíteros diacno e auxiliares da lista oficial e local Bem meus amados irmãos e amigos por hoje é só vamos agradecer a Deus Senhor meu Deus te louvamos por mais um dia que tu nos concede te louvamos pela tua benção sobre cada um de nós te louvamos pela morte do teu filho amado Jesus Cristo da Cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e nos dar vida eterna para contigo ó Deus te louvamos pela vida de cada família cada criança cada jovem cada adolescente cada homem cada mulher cada ancião que tem assistido esta programação que o teu amor que a tua paz permaneça reinando na vida de cada um de nós permaneça abençoada a nossa nação a Convenção Abreu e Lima ao nosso pastor presidente Roberto José dos Santos sua esposa Irasi Santos e todos os seus familiares que peço também Senhor pela Convenção Abreu e Lima e a Diretoria da Igreja Deus aqueles também que nesta manhã saíram em busca de uma porta de emprego faça milagres acontecer em nome do teu filho amado Jesus Cristo que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus nosso Pai e as divinas consolações que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus nosso Pai e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós desde agora e para tudo sempre Amém amanhã na nossa programação assista a ministração da palavra de Deus até lá sobre a vontade do nosso Deus você acabou de assistir mais um programa da rede novas de paz de comunicação realização Assembleia de Deus Abreu e Lima Pernambuco